De hoje, o Bom Dia Tocantins começa a exibir uma série de reportagens que vai mostrar quem são as crianças que vão ser beneficiadas pelo projeto Natal Presente da TV Anhanguera. Hoje, você vai conhecer a história da Mirela, da Cristina, do Carlos, do Riquelme, do Daniel e do Matheus. É nessa casa simples que essas seis crianças passam os dias. A dona Zilda cuida delas, enquanto os pais estão trabalhando. Elas não têm muitos brinquedos, nem luxo. Brincam com o que dá e com o que tem. Aliás, o que elas têm muito é esperança. Esperança de serem atendidas pelo Papai Noel. O Matheus, de cinco anos, por exemplo, espera que o bom velhinho traga um carrinho de controle remoto. E já falou que não vai levar o brinquedo novo para brincar na rua. Sabe por quê? Porque os outros quebra. Estraga. O Carlos também quer um. Eu quero um carrinho de controle remoto. Um amarelo com vermelho. Já o Riquelme prefere um carrinho simples. Para ele, não precisa ter controle remoto, não. Um carrinho com lana já de preto. A roda vai ser um pouquinho grande. O Daniel não quer saber de carrinho, não. Ele pediu um patins para o Papai Noel. Eu vou ficar muito feliz, porque eu nunca ganhei um. É seu sonho ter um patins? É. A Mirela quer ganhar uma boneca com vestido rosa, porque essa que ela tem não tem roupa e já está bem velhinha. É roupa rosa e o cabelo roxo. E a boneca é grandona ou é pequenininha? Pequenininha. E a Cristina sonha em ganhar uma bicicleta nesse Natal. Ah, sem rodinha, tá? Porque ela já é grande. Eu quero ganhar do Papai Noel uma bicicleta. Que cor? Roxa. Com rodinha ou sem rodinha? Sem rodinha. Você já sabe andar? Você é grande? Todas elas fazem parte do projeto Natal Presente, realizado pela TV Anhanguera em parceria com a Prefeitura de Palmas. Significa que você pode realizar os sonhos delas. Por falar em sonho, Dona Zilda sabe bem o que o Natal e o Papai Noel representam para essas crianças. Eles amam o Papai Noel, eles gostam do Papai Noel. Tudo desse que a gente recebe de Natal, eles ficam falando toda vez o Papai Noel. Papai Noel vai me dar isso, Papai Noel vai me dar aquilo, Papai Noel vai me dar isso, Papai Noel vai me dar aquilo. Aí fica nessa dúvida eles, sabe? É o sonho deles, o Papai Noel chegar um dia e dar um presente para eles. Dessa segunda-feira até o dia 18 de dezembro, você vai conhecer as crianças que fazem parte do projeto Natal Presente. São as crianças que você pode ajudar. Você compra o presente, entrega para o Papai Noel, que o Papai Noel entrega para elas. Pois é, elas sabem muito bem o que elas querem com as especificações de cores e equipamentos. Então tá aí, é só ajudar. E além dessas, tem muitas outras crianças que estão esperando a sua doação, o seu presente, o seu carinho nesse Natal. Para ajudar, basta entregar os brinquedos aqui na sede do Grupo Jaime Câmara ou no Espaço Cultural até o dia 18 de dezembro, porque no dia 19 esses presentes vão ser entregues para essas crianças.